Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vlog do meu aniversário de 9 anos De novo eu fiz só um bolinho, não vai ter festa, é grande Só um bolinho pra família mesmo E eu vou tomar um banho agora e depois eu mostro pra vocês como ficou a mesa do bolo Eu já tomei banho e agora eu vou trocar de roupa Tô toda descabelada Gente, é um aniversário bela, gente Ela vai ficar toda bonitinha para o namoradinho dela ver Agora mamãe tá fazendo uns cachos, né mamãe? Pra deixar com esses, umas coisinhas assim É pra ficar cachadinha assim E olha, eu já tô pronta Mamãe já fez o penteadozinho aqui, normal Eu tô com a minha roupa, essa blusa Uns pênis aqui que eu ganhei É uma calça, bem bonitinha Aí quando mamãe terminar aqui eu volto Tchau! Terminou os cachos, olha aqui, ó Todos os cachos Mamãe tá quase, quer dizer Isso é o último, não é mamãe? É E tá quase, olha, esse foi o primeiro que... Aí acho que já já vai tá pronto Olha pra cá, Celana Olha pra cá É que eu fico de brilho É que eu fico de brilho É que eu fico de brilho Já já a gente mostra a decoração Não vai ser festa, sabe minha gente? É só um bolinho pra ela tirar foto É Vai ficar em lembrança dos nove anos, entendeu? Gente, eu tô muito animada Convidar dessa, os avós dela e o pai e o tio Gente, eu tô muito animada E quando a gente terminar aqui, vou mostrar o cenário O cenário foi feito por quem, Lula? MD MD Decorações, que é mozanil e de cheiro Faz as coisas mais lindas, minha gente Aí, dos gostos que a pessoa quiser Do jeito que você quiser Mais pra meu perdiado, olha gente Aqui tem essa coisa aqui, bem bonitinha Aí, desse lado, tá com as coisas com cacho aqui, ó Não cacho, mas vai fazer ainda mesmo Agora, pessoal Agora eu vou mostrar os cachos, como fica os dois Olha O meu lado é o outro, não é não O outro é bonitinho E agora eu vou mostrar a decoração Eu vou começar por... O brigadeiro aqui, né O branulado rosa As pequinas e os balões O convidado Aqui é o lugar de tirar foto, valeu No escuro, não vê nada Parabéns pra você Parabéns pra você Eu sou da nossa querida É big, é big, é big, é big É hora Por aí, rapaz Por aí, Lucieli Lucieli Vai acender de novo Deixa eu acender de novo Olha a cara, de novo Eu também tenho vontade de comer. Não é para você, foi para quem? Papai.